Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou o Tiburcio, o gaúcho da Praça Nossa E estou aqui para dar um baita do recado para ti Fernando de Castro, cantor e grande compositor Está fazendo o maior sucesso por onde passa E eu, além de amigo, sou fã Fernando de Castro Procure na rede social Sucesso logo logo em todo o Brasil Um abraço para vocês, Chiruzada Eu fui enganado, iludido Fui embebecido pelo vinho do amor Alguém que dizia ser minha Jurava mil coisas, só me enganou Tudo que era tão lindo No fecho de olhos se desmoronou E achando que tudo que eu dava era pouco Me abandonou Transcrição e Legendas Pedro Negri